Pronto, vamos para o sonho? Vamos lá fazer o pingue-pongue dos sonhos. Sonhei com um pelicano, estava sendo perseguido. Geralmente sonhar com um pelicano é pessoa, né? É. É pessoa muito boa. É muito difícil a pessoa sonhar com um pelicano e ser uma pessoa ruim. Rato pode ser uma pessoa, águia pode ser uma pessoa. O pelicano é uma pessoa muito boa, né? É. Sonhei com um pelicano e estava sendo perseguido por dois urubus na praia. A praia é a vida e esses dois urubus são duas pessoas oportunistas. Os urubus no mundo espiritual são pessoas opopó. Opopó é oportunista. Então, tem uma pessoa perseguida por dois urubus. Pessoas ruins e oportunistas. É. É. Aí os seus pais, então, esse pelicano deve ser da sua família, ou ligado à sua família. Estavam torcendo para escapar. Então havia uma torcida na família para que o pelicano escapasse dos urubus. Esses dois urubus, pastor, pode ser dois demônios? Pode. Mas o contexto do sonho não mostra que é demônio. É um complô. Duas pessoas armando contra a outra. Esse pelicano pode ser você. Esse pelicano pode ser você. Esse pelicano pode ser seus irmãos. Alguém da família. Alguém ligado. Porque a própria família torcia para que ele escapasse dos urubus. E esses dois urubus são duas pessoas que estão armando. Estão em complor contra os pelicanos. Então, a moral do sonho é esta. Está havendo uma perseguição complô de duas pessoas contra uma. Essa que está sendo perseguida não é agressiva. Não é que se fosse águia, tem uma certa agressividade. O pelicano não é agressivo. O pelicano é família. A característica do pelicano, como a pomba é paz, a águia é guerra. A águia é de guerra. A águia é algoz. Ela é carnívora. Por isso que a maioria das nações que gostam de guerra, gostam de águia. Mas o pelicano não. O pelicano é família. É um pássaro de bem com a vida. Você não vê o pelicano atacando ninguém a não ser para defender a família. E o ataque do pelicano, nunca ninguém entorou o dedo ou perdeu o olho com o ataque do pelicano. Então, no mundo espiritual, o pelicano é uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa família. Mas os urubus, no mundo espiritual, são os oportunistas. E aí há um complor. A praia é a vida. Então, está havendo na vida de vocês, ou sua, ou dos seus pais, da sua família, uma perseguição de duas pessoas contra uma. Aí o sonho codificou. Codificou as duas pessoas como urubu, e codificou a pessoa perseguida como uma pessoa boa, um pelicano. Entendeu? É. O que é que está entendendo, gente? Tem alguma pergunta? Sim, o urubu sempre está ligado a aproveitadores. É. Tem qualidades também, né? É. Até nos desenhos, é que o urubu era um aproveitador do pica-pau. O pica-pau é uma pessoa meio doida da cabeça, né? É. Então, tenha cuidado. Ou você está sendo perseguida, você é este pelicano, é alguém da família. E é uma pessoa família, é uma pessoa mansa. Agora, os urubus são aproveitadores. Está entendendo? É. No mundo é cheio de urubu, né? Tem gente que é doido para você errar contra ele. Se você errar, eles aproveitam. Né? Então, aí não mostra somente erro. E não mostra erro do pelicano. É um complor. É um complor. Tem duas pessoas perseguindo alguém aí, está perseguindo muito. E os pais estão ligados, a família, a etariedade. Tá bom? É. Vamos para outro sonho.